Não, 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 não! Papai, já tô trabalhando de guicho! Olha meu guicho, que legal, papai! Filho, tenta guinchar o carro que eu tô dirigindo! Vai, 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 vai! Yeah! Não funciona, filho! Não pode ter ninguém dirigindo pra você guinchar! Guicho! Yeah! Olha isso, pessoal! Olha isso! Não, papai, não faça isso, papai! Não faça isso, papai! Uhul! Yeah, yeah, sai da frente! Não faça isso, papai! Yeah! Não, você estragou meu guicho! Você estragou meu guicho! Tá pegando fogo, o bicho tá pegando fogo! Não, papai, não, papai! Vai escondir, papai! Olha a roupa disso que você fez! Você quebrou tudo! Filho, a culpa não é minha, filho! Você não gosta de comer lixo? Come ali então, ó! Come aqui, come aqui! Tem um cara me atirando! Desviei? Desviei? Acabe com ele! Caraca, é Matrix! Toma! Meu Deus! Papai, você acabou com esse maluco! Criminoses devem ser tratados dessa forma! Olha o que eu faço com o carro dele! Não! Olha o que eu faço com o carro dele! Não, 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 não! Filho, para! Entra dentro do carro que o papai pegou de um criminoso! Maníaco! Tá bom, papai! Nós poderíamos pegar um carro de bombeiro ou uma ambulância, né? Filho, eu acho que hoje nós podemos fazer sabe o quê? O quê? Ah, andar de bicicleta perto dos tubarões! O martelinho tá logo pra conhecer uma bicicleta! Então, a gente tem que começar a introduzir isso, porque não tem nada de bicicleta até agora! Vamos pegar a bicicleta que tá bem onde você vai cair! Exatamente! Aqui, filho! Filho, deve ter alguma bicicleta aqui! Achei! Aqui, filho! Deixa eu ver! Aqui, papai! Agora a gente só precisa ir pra praia! Vamos pra praia apostando manobras? Manobras? Com certeza! Yes! Yes! Eu vou ser sincero que eu só queria ficar de férias pro Natal! Yes, papai! Uou! O ano inteiro fazendo... Aqui! Ai, 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 ai! Tá, agora deixa eu voltar aqui! Eu preciso muito pegar essa bicicleta! E eu preciso muito caprichar na edição, porque isso aqui eu não tô conseguindo! Ai, meu Deus! Opa, filho! Cuidado! Vamos, filho! Agora o papai conseguiu subir! Vem comigo! Eu tô... Meu Deus do céu! Aqui é a bicicleta! Eu vou tentar bater no helicóptero! Cadê a bicicleta? De moto, papai? Cadê a bicicleta? Ah, tem que ativar o out da bicicleta, porque o out M aqui me ajuda demais, filho! Tá batendo o helicóptero de moto? Olha a minha foto como ela é bonita! Quase! Saiu na parabólica! Tá ali, ó! Ah, eu vou tentar pegar o dirigível, papai! Ah, eu bati! Eu bati nele! Eu bati nele! Eu vou bater no dirigível! Ui, eu passei raspando de helo! E agora eu vou pra praia, papai! Uou! Eu tô te vendo, filho! Vai, filho! Ah, filho! Filho, você tá roubando, filho! Ah, o que é, papai? Eu tô dentro do trem! Como que ele tá aqui? Não sei, bugou! Nossa! Que mistério! Filho, esse túnel é muito misterioso, eu tenho que tomar cuidado! Eu vou sair dele, vou ir atrás de você! Ah, eu saí dele, papai! Com o telefone, filho e pai! Tá, filho, agora nós temos que ir pra bicicleta e ir lá pra praia, você consegue tirar a bicicleta aí da sua boca? Com certeza! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Você vê... Tem o texto de vendas do Itaú! Yes! Você viu que o Itaú agora tem o plano Itaú Xbox Access? Quando você tem Itaú, você pode ter um Xbox e vários jogos de graça! Nossa, esse console é muito bom, papai! Você paga papo de 20 conto no mês e tem o Xbox! Que bom! Um console? Por tudo! Você tem um console e vários jogos do Itaú! 20 reais? 20 reais, filho! Que barato! É! Mas o que acontece? Não tem Guarafuá, né, filho? Porque Xbox não tem exclusivo do Play! Mas ele tem... Como que é o nome? Eu esqueci, papai! Halo! Ah, filho, que bosta! Eu odeio Halo! Cheguei, papai! Meu Deus, eu não cantei um cidadão de verde, filho! Ah, você não cantei um moço-minion! Coitado! Olha só, filho! Eu tô indo pro pi! Vem pra cá! Era pra subir no pi? Tô aqui, filho! Cara, a gente é muito bom fazendo essas manobras, sabia? Com certeza! Ui, sabia que eu até comi um dogão? Com o Maicon! Filho, olha! Tem que tomar cuidado porque aqui... Pode ter que tenha alguma coisa de errado, ó! Eu tô na nossa pontinha já, papai! Ai! Por pouco, filho! Mano, eu sei, pai, os tubarão! Eu vou te ver! Ih, pai! Filh, sob tchau! E aí! E aí! E aí! O que é o Scorpion? O Scorpion? O que? O Scorpion, filho. O Scorpion e a mãe dele. Ai, meu Deus. Scorpion, você está com medo. Eita, o que ela está fazendo? Ela está muito brava com o Scorpion, gamer. É, papai. Eu vou dar um jeito mesmo. Não, não, não. Olha. Vamos ver o que ele vai falar. Ele está falando alguma coisa. Ele quer ver uma cobra, eu acho. Você está ouvindo? Ele está falando alguma coisa, filho. Você está ouvindo o que está dizendo? Não. Nem eu? Vamos ver. Hoje, basicamente, nós temos 30 portas para abrir aqui no GTA Z. Em cada porta, eu vou abrir um pacote de... Agora, eu espero que ele poste stories dos vídeos do Homem-Aranha cagando na mulher Hulk no seu Insta. E aí, não falta o que ele está, Dodói. Yes. Filho, olha ali embaixo. Tem vários tubarões. Cuidado para você não cair com a sua bike lá embaixo. Eu não vou cair, não. Eu caí de um tubarão. Pessoal, deixe seu joinha. Eu vou ser devorado pelos tubarões. Já deu o que tinha que dar. Tchau. Tá bem, socorro. Vou pegar meu palco e fugir. Meu Deus, olha isso. Parece que no vídeo de hoje, o Homem-Aranha, junto com o seu filho, vai fazer várias manobras radicais de moto pela favela. Então, fica no vídeo até o final para conferir. Já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games. Ai, lar doce lar. Bebê Homem-Aranha, o que você está fazendo com o meu carro, pirralho? Não está vendo, não? Toma, sono. Toma, toma, toma. Para com isso agora, Bebê Homem-Aranha. Você não pode amassar o carro novo do papai. Esse carro é um carro de corrida. Entra nele que eu vou te mostrar a velocidade dele. Papai, eu quero amassar esse carro porque você não quer deixar eu andar de moto. E eu não tenho moto. Uh, você quer uma... Peraí. Você quer uma moto? É, você ouviu bem isso mesmo. Uma moto, uma moto, uma... Ah, quer saber? Mas, filho, o papai não já te explicou que motos são super perigosas? Ah, papai, é carro também. Não, mas moto é muito mais... Sossega! Moto é muito mais perigoso do que o carro. Porque o carro, quando você bate, ele quebra o para-brisa. Já na moto, se você bater, você quebra a sua cara. Ah, é? Eu que vou quebrar esse carro nojento, papai. Vai me ver e voar vindo pra todo lado. Nessa droga! Toma! Você vai ver o que eu vou quebrar agora, seu pirralho? Eu quero uma boa! Não! Olha só, eu tive uma ideia. Nós podemos conseguir uma moto pra mim e uma moto pra você e a gente pode fazer manobras radicais na favela. Adorei a ideia, papai. Mas como que eu vou andar de moto agora se você me deixa todo manco? Ai, calma lá, filho. Entra no carro e a gente procura uma coisa de cada vez, tá? Tá. Mas vai para o hospital primeiro que a saúde é em primeiro lugar. Eu discordo, filho. Por que você discorda? Porque você não tava querendo tanto uma moto, agora você paga pelos seus pecados. E agora eu vou te dar uma moto. Você não vai conseguir dirigir a moto, pilotar a moto, porque você vai estar com dor na perna. Uma moto. O que acontece? Eu apertar esse botão. Uou! Olha, filho. A favela. A favela. Nós temos a favela. Falta a moto agora. Papai, vira uma moto. Tira foto, filho. Tira foto. Olha o beco. É bem curado, papai. Papai, você tá quebrando a construção deles. Não, não, não tô quebrando, não. Já é quebrado aqui. Calma. Ai, ai. Papai, olha o que você fez com... Ai, filho. Olha o que você fez comigo. Papai, me morreu. Filho, você sabia que eu tenho um lugar de fala pra falar das favelas? Porque quando... Antes de eu ter um canal no YouTube, eu era favelado, filho. Eu morava numa comunidade também. Ah, então tá bom, papai. O senhor tá me enrolando daí, a minha moto nada, né? Meu hobby era comer açaí, na mulher que vendia açaí no mercadinho. Aqui. Ó, chegamos no campo. Logo ali na frente a gente vai encontrar duas motos, bebê-aranha. Você não tem noção. Eu não tenho noção, mas peraí, pai. Deixa eu falar bem de pertinho de você. Sabe lá onde tem aquela barraca de legumes? Barraca de quê? Legumes e frutas e essas coisas. Sim. Então, é lá que vão ter motos pra gente pegar e... A gente sai correndo e faz as manobras. Por cima dos barracos das favelas. Yeah! Quer dizer que a gente vai fazer manobra com as motos perto das verduras, né? Exato. Vem, 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 vem. Vem, vem no silêncio. E na calma, porque... Senão pode dar muito errado essa brincadeirinha. Tá bom, papai. Você corre mais rápido que eu, porque tem pernonas. Filho. Não tô vendo nenhuma moto aqui ainda. Peraí, investiga mais isso aqui pra direita. Ali, olha, olha, olha. Ah, tem uma moto verde. Duas, duas. Ah, caiu logo aqui, papai. Calma, você se molhou. Vai, pega a moto, pega a moto. Vem, filho. Uhul. Uhul. Não, você é peixista antiga, papai. Uhul. Ah, não é complexão. Meu Deus, papai. Você bateu a moto. Você é um péssimo motorista. Eu achei que eu ia fazer um monte de manobras radicais e eu acabei me dando muito mal, filho. Ó, a gente vai ter que fazer a manobra pulando daqui, lá naquela outra chimbica. Aonde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Uhul. Me segue, me segue. Segue seu filho aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar um... Nossa, olha o meu filho. Ahu. Como é que você fez isso, filho? Você chegou pra um lugar muito longe. Sim, papai. Uhul. Uhul. Ah. Uhul. Ah. 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 Foi irada, papai. Isso foi muito radical. Nossa. Agora você escolhe a manobra. Tá, olha só. Tem um tubo que vai de um lado da favela pro outro lado da favela. Nossa missão vai ser passar com a moto por cima desse tubo. Yeah. Vamos ver quem vai fazer mais manobra, né, pessoalzinho? Ah, o tubo tá ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, papai. Cuidado pra onde você passa pra não encostar num prego. Aqui, ó. Cheguei. Uou. Uou. Nossa. Cuidado, filha. Eu tô em cima do tubo. Eu tenho que passar pro outro lado. Deixa eu passar pra aqui. Oxi. Tá confuso aí, filhão? Ah. Cara, essa manobra vai ser super radical. Aqui. Vamos ver se consegue, papai. Cuidado. Meu tubo é logo atrás. Cuidado, filho. Ah. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Ah. Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui. Fazer igual ao papai. Ah. 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 Não conseguimos. Mas essa manobra foi irada. Foi legal. Foi muito arriscada. Agora saiu. Uou. 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 Ah. Papai tá me divertindo que nem um cachorro. Eu também tô me divertindo na vida real de verdade. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Sim, papai. Agora qual que é a manobra? Eu fiquei feliz que esse fim de semana eu excluí minha conta do Outlook porque eu não aguentava mais usar aquele meio ruim pra caramba aqui. Mas, papai, se eu não ganho, eu não sossego o facho, né? Que isso ganha tudo. Exato. E o mais interessante, eu perdi todas as minhas contas do Minecraft. Yes. Pera aí, papai. Cadê você? Você me deixa? Eu tô pulando igual o Saci Pererê fazendo várias manobras pela favela. Mas estranho que essa favela eu não encontrei nenhum favelado. Ah, acabei de encontrar duas. Olha. Aqui, papai. Agora eu tô com você. Oi, moça. Dinâmico. Ela tá achando que eu sou do crime, parece. Claro, você pegou a moto do filho dela. Era do filho dela? Era do filho dela. Papai, a gente vai ter que devolver. Deixa eu devolver. Toma. Não, papai. Não faz isso com ela. A moto é sua, moça. Pode pegar ela de volta. Eu vou deixar a moto pra ela também. Acorda. Não dorme. Ela dormiu, filho. Papai, eu tenho uma mágica. Eu sou um herói. Eu tenho arma de animar. Acho que ela quer que a gente use a moto do filho dela pra fazer o nome. Aí, pronto. Já devolveu. Papai, me espera. Agora vamos fazer uma mega manobra. Sabe aonde? Hã? Na pista de skate. É isso mesmo. Uou. Uou. Uou, filho. Ah, filho. Ah, filha. Deixa eu ver. Uou, uou, uou. Ah, papai. Uhul. Eu caí na rua. Olha. Minha super manobra. Filho, eu descobri uma habilidade épica que eu tenho. Qual? Eu posso ficar voando? Eu vou lá pro Maze Bank, filho. Eu também vou. Uou. Ah. Nossa. Será que eu vou conseguir fazer o desafio e pousar no topo? Aqui. Ah, essa parte que você abriu. Uou, 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 uou Essa parte é do meu vídeo agora, Rafa! Filho, eu perdi muito a minha moto! Ai, que porcaria! Eu tô conseguindo! E quem é essa tal de Rafa que você fica falando toda hora? Você conseguiu a minha manobra! Consegui no Maze Bank, papai! Eu sou demais! Eu não consegui, eu tô aqui embaixo e eu caí na favela de novo! A Rafa é como se fosse aquela coisa do Jarrafes do Homem de Ferro, conhece? Legal! O meu amigo Bebê-Aranha parece o meu amigo Chaves! Ele tem um amigo imaginário e aposta corridas! Papai, voltei! Olha a moto aí pra tu! Caraca, filho! Você trouxe uma moto quebrada aqui? É, a minha... Não, você... Ah, seu Sarafrote! Você vai ver como eu vou fazer com a tua! Você não vai atrás... Não, você não vai... Não, 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 não! Minha moto tá funcionando perfeitamente! Ah, eu também! A minha branca! Não, ele tá vindo atrás de mim numa super perseguição! Perseguição com manobras! Uhul! Você não vai destruir a minha moto? Não hoje! Não hoje? Mas vai ser daqui a pouco! Uou! Yeah! Eu dibrei ele! Ah, Ronaldinho! Uou! Uou! Ah! Nossa! É isso que você quer? Não, ele vai explodir a minha moto! Corre! Toma, Rick Grimes! Toma aí! Toma o quê? Pronto! Brick Grimes! Não! Perdeu a sua! Volta! Yeah! Não, papai! Devove, devolve! Beyblade, Beyblade, let it rip! Yes! Perdeu outra mão! Ih, caiu! Que leu condenado! Meus amiguinhos da vizinhança! Não! Não! Ah! Espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada épica de hoje em que eu e meu filho fizemos manobras radicais! Até a próxima brincadeirinha e tchau! Olha isso, pessoal! O carro do Homem-Aranha tá quebrado e ele tá tendo que tentar consertar, mas pelo visto não vai dar certo! Olha ali na frente! Parece que o filho dele tá chegando pra falar com ele! Mas pera, o que que tá parado logo ali? Ah! Conserta, conserta! Ah! Papai! Papai, você já arrumou essa nota velha? Ah, filhão, não! O papai tá cansado de ter esse força velho! Para de menosprezar o que o papai trabalhou pra comprar, filho! Olha, essa lata velha está muito ruim mesmo, filho! É isso que eu tô vendo, papai! Eu tô... Eu não consigo muito mais! Eu já fui fazer xixi! Eu já fui brincar com as borboletas! Ai, calma aí! Ah! Toma, lata velha! Ai, droga! Papai! Você tem que mudar de vida! Carro não dá... Não dá certo! É verdade, filho! O papai vai ter que comprar uma moto! Eu estava afim de comprar uma XRS! É, alguma coisa assim! Mas eu não tenho dinheiro! E eu fiquei sabendo que... Acabei de receber uma notificação! Hora de pressão! Corrida na trilha de moto do Monte Chilhade! Valendo um zentorno! Uau! É isso que eu ia te falar, papai! Eu vi uns caras ali atrás falando sobre essa corrida, mas a gente não tem moto! Ai, mas a gente pode pegar moto emprestado para tentar apostar essa corrida, vencer, ganhar esse zentorno que é um super carro bonitão e depois a gente devolve a moto para os donos! Papai, papai! É verdade! Eu sei um lugar onde tem um monte de moto aqui e os rapazes de lá são bem amigáveis! Sério? Yes! Legal! Oi! O que você acha de você parar tudo e começar a praticar caça comigo? Olha aqui! Tem um lince ali, ó! Para com isso, filho! Caçar é super errado e eu odeio caçar! E eu também odeio qualquer coisa relacionada à caça! Então, pode entrar no meu veículo, tira isso da mão e vamos indo, filhinho! Yes! Galera, já vai deixando o seu joinha porque essa brincadeira vai ser super divertida! O Homem-Aranha e o seu filho vão fazer uma super trilha de moto e eles vão se divertir pra caramba, assim como eu e você que estamos assistindo esse vídeo! Então, bora ver aonde... Ai, caramba! Capotou! É bom, carinha, papai! Vamos ver! O bebê-aranha, ele tá meio... Ele tá meio ledo, galera! Vamos ali ver de quem que eles vão pegar essas motos! Filho, tira isso da mão e entra no meu carro! Pô! Olha, filho! As motos ali, papai! Não, isso não é moto! Ali, tem uma aqui, ó! Já sei, filho! Papai, vai! Calma aí! Opa! Uou! O tio acabou caindo da moto, filho! Pega, pega, pega! Ai, sai do pé! Vamos, 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 vamos! Já peguei uma! Eu tô preso nessa chimbica velha, filho! Calma! Pegou uma moto, filho! Legal, legal! Agora o papai vai ter que pegar outra! Calma! Olha, olha, olha! Calma, olha! Cuidado, cuidado, filho! Aqui! Caramba! Será que eu vou conseguir? Não tem ninguém por aqui! Não tem ninguém, tem ninguém! Tem dois caras ali, olha! Onde? É mesmo, papai! Cuidado, cuidado! Tem que ser muito rápido! Não faz barulho! Deixa eu ver o que eles estão falando! Ah, tá ligado na corrida de moto que vai ter ali no Monte Shield? Não! Eu sei! Eu vou participar da velha em mais um torno! Tá, tá valendo os em torno! Vai ser da hora! Vai ser maneiro! Eu vou descer com a minha moto que tá inserindo ali no canto! E o Johnny tá vindo aqui com uma moto também que é pra leve! Ah, visão, visão, filho! Caramba, filho! Tá, eu vou tentar pegar essa moto pra mim! Calma aí! O papai vai ter que tentar ligar ela aqui! Liga, 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 liga! Aqui! Aqui! Pá, eu acho que ela ligou! Valeu, igual! Valeu! Vem, Jato! Sai do meu pé! Tchau! Rapaziada! Vambora, filho! Vem, 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 vem! Mete o pé! Mete o pé! Uou, pessoal! Parece que eles pegaram as motos dos rapazes emprestado! Uhul! Yes! Yes! Filho, que motos rápidas! Eu achei muito boa! Eu também! A minha tem um pré-pulsão de terra e ela anda na terra! A minha é muito legal também! Só que nós temos que tomar muito cuidado pra não batermos, porque moto é muito perigoso! Sim, papai! Uma polícia! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, a gente não tem o documento dessas motos! Ótimo! Legal, legal, legal! Passamos pela polícia! Yes! Agora nós temos que ir pro Monte Chilhead! Partiu Monte Chilhead, filho! Enquanto isso, vamos apostar uma corrida até lá em cima! Vamos, papai! Eu vou vencer! Ah! Não vai vencer sou eu, porque eu sei um caminho de cor! Ah, você é adulto, papai! Isso não vale! Ai, ai, aqui! Vamos subir por aqui! Uou! Caramba, meu filho está na minha cola nessa corrida! Eu já estou bem atrás de você! Ah, aqui! Aqui que começa, ó! Ah! Cuidado, filho! Olha, o biker! É aqui que vai começar a corrida! Tá vendo os radares ali? Tô, papai! Aham! Então vamos lá! É só eu botar o GoPro pra gravar! E deixa eu marcar... Ah, vamos marcar lá em cima no Monte Chilhead! Ótimo! Vou ligar aqui! Em três... Dois... Um... Vai! Yeah! Olha esse túnel que legal! Galera, essa corrida vai ser super legal! Ainda mais se o Homem-Aranha conseguir vencer e ganhar o seu carro! Uou, filho! Uhul! Será que nós vamos conseguir marcar o tempo recorde e vencer essa corrida? A gente tem que ganhar os entornos, papai! É a nossa vida que está valendo! Sim! Ai... O Homem Sem o Carro é só um garoto! Que coisa difícil, mas eu consegui fazer! Boa, filho! O que importa é onde nós vencermos! Ai, vai, 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 vai! Mas eu ganhei o carro, é meu! Não, filho! Você vai dar pro papai, não? Claro que não! Olha o homem! Ai, filho da mãe! Eu vou ter que te passar então, filho! Sai da minha frente! Nada! É que competição de pai e filho, rapaz! Ai, volta aqui, filho! Êêêê! Eu vou vencer! Nunca! Eu que vou levar os entornos pra casa! Ah, vai levar, papai! Na garota, no passageiro! Porque quem vai estar dirigindo são eu! Ah, se você vencer, eu vou te deixar num mês de castigo! Não, papai! Eu que roubo! Ah! Cuidado, filho! Você caiu! Você caiu, filho! Ah, voltei, voltei, voltei! Maldito! Ai, caramba! Vai, vai, vai! Homem Aranha, sobe, sobe! Galera, quem será que vai levar esse carro pra casa? Ai, que doida! Eu estou a 500 mil anos de chegada! Eu estou me divertindo pra caramba! Caraca, filho! Eu também, papai! Eu vou pelo caminho alternativo! Ai! Yes! Nossa, tem que tomar muito cuidado pra não cair de cima dessa moto! Ai, eu caí! Cuidado, filho! Você é ruim de roda! Eu estou com uma moto de Harley Davidson que é pra andar na estrada e estou vencendo! Ha, 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 ha! Yeah! Olha só, papai! Eu estou chegando! Eu estou chegando, rapaz! Eu vou chegar aqui com a cor! Ah! Bate na poupeda, Pedro! Galera, o bebê Aranha não sabe dirigir porque ele é um bebezinho! Ai, vamos, vamos, vamos! Eu estou chegando, eu estou chegando! Uhul! Yeah! Acelera, Aranha! Uou, que aventura épica! Aqui, vamos lá! Estou chegando em cima! Uhul! Cheguei! Ah, papai! Eu cheguei logo nas suas costas! Eu venci, filho! Yeah! Ah, papai! Parabéns! Agora só tem que achar o Zentorno! Ele deve estar por aqui em algum lugar! A gente vai ter que procurar o Zentorno! Normalmente ele fica aqui dentro, ó! Dentro desse bondinho! Será que ele vai estar ali, filho? Eu não sei! Vai lá pegar o seu prêmio, campeão! Ah, eu vou lá então! Vou bem devagarinho porque ele deve estar lá dentro! Uhul! Yeah! Yeah! Papai, cadê teu carro? Uou! Olha que máquina! Cadê? Uou! Papai! Deixa eu entrar! Papai! Nossa! Galera, comentem embaixo nos comentários uma nota de 0 a 10 para esse carro novo do Homem-Aranha! Bom, eu achei ele muito bonito! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha! Até a próxima! Tchau, meus amigos! Meu Deus! Parece que nessa aventura o Bebê-Aranha e o seu pai vão fazer manobras de bicicleta na selva selvagem! Fique no vídeo até o final para você assistir esse vídeo incrível! Ah! Ah! Ei! Ah! Ah! Papai! Não, não, não! Ai, seu traidor! Ah! Ah! Abriu um paraquedas! Meu papai nunca... Uau! Ele nunca vai me achar nessa pontinha! Aqui eu me escondo totalmente dele! Ah! Lá, 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 lá... Hum! Lá, 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 lá... Ai, não! Bibi-aranha, hoje é dia de nós fazermos manobras de moto na floresta! Yeah, papai! Again? Eu acho que nós poderíamos fazer manobras de bicicleta... Na selva! Yeah! Pessoal, vamos brincar de bicicleta! Você gosta de andar de bike? Comenta aí embaixo! E agora, bebê-aranha, vamos andar de bicicleta! Eu só gosto de andar de bicicleta de rodinha! Bebê-aranha, você tem que usar a bicicleta sem rodinha! Mas daí eu... Ai, papai! Cuidado, bebê-aranha! Cuidado, bebê-aranha! Cuidado, bebê-aranha! Tá bom, tá bom! Coloca a rodinha pra você aprender, depois você tira, tudo bem? Ah, não, vou botar... Tá bom, mas a minha rodinha não existe! Mas peraí, eu tenho uma pequena dúvida! Se fala bicicleta ou bicicreta? Papai! Fala-se, bicicleta! 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 Bota, papai! Uhul! Manobra de... Ai, caiu no rio! Vou cair no rio, papai! Não, filho, não caia no rio! O Spider-Man, seu pai, vai te salvar! Olá! Papai, eu estou de frente para o rio! E aqui tem muitos monstros perigosos! Cuidado, filho! O rio pode ser muito periculoso para você! Eu cheguei numa rocha! Uau! Eu também estou numa rocha, papai! Cadê você, meu filho? Ah, eu estou perto do rio! Eu também! Sabe onde tem uma pequena cachoeira? Hum, pior que sei! Vou ir diretamente para aí! Uau! Yeah! Ah! Eu fiquei empensado! Uau! Ah, papai, 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 papai! Eu estou na cachoeira! Uau! Essa super cachoeira é incrível, filho! E agora temos um desafio! Como iremos atravessar do outro lado? É muito perigoso! E essa água é muito... Uhul! Gelada! Gelada! Papai, é bem ali, ó! Como que a gente vai atravessar ali? Já sei! Eu tive uma ideia! O quê? Papai! Não! Papai, queima a água! Papai! Eu vou ter que salvar o seu papai! Aí, socorro! Essa água é muito puxadeira! Vem aí, papai! 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 Ah, peraí, eu tenho teia! Papai, você foi para o outro lado! E eu estou aqui! Filho, pelo menos eu usei minha teia e consegui me salvar, pelo menos! Não, 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 não! Peraí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco! Uhul! E eu pulei na água para te salvar e não te achei! Ah! Vem, 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 vem! Yeah! Yeah! Uau! Papai! Você caiu... Yes! Você caiu de novo, sai, salvo! Yeah! Pessoal, nós conseguimos atravessar o riacho, mas tem um problema! A minha bicicleta, ela saiu voando e eu acabei de encontrá-la! Eu não encontrei a minha, papai! E agora? Será que a gente consegue fazer uma coisa, um bem bolado e você vir na minha cacunda? Com certeza! Ah! Yes! Yes! Palabra de bike com o papai! Vamos voar! Vamos voar, vamos voar, vamos voar! Vamos voar! Uou! Pessoal, aprendam a compartilhar! Se seu próximo não tem um objeto ou um brinquedo, compartilhe com ele! Exatamente! O Homem-Aranha, que sou eu, divide tudo, porque o meu tio Ben, quando eu era menor, ele disse que o sonho dele sempre era ter uma bicicleta, mas na vila onde ele morava, ninguém emprestava a bicicleta pra ele e ele não tinha dinheiro para ter uma. Então, ele ficou o resto de toda a sua vida traumatizado por não ter a porcaria de uma bike. E daí, é isso que a gente ensina. Se seu amiguinho não tem um lápis, sim, o que que custa você emprestar pra ele por um tempo? O que que custa você roubar de alguém que tem e dar pra ele? Ai, ai, ai! Ai, papai! Mas se o meu amiguinho não tem uma... Não, melhor não. Filho, olha só, agora nós estamos em um lugar que pode ser perigoso. Periculoso, papai, por que esse lugar escuro e apertado? Ai, porque o Thomas, o trem, amaldiçoado, ele pode estar ali dentro desse buraquinho. Desse buraquinho, se ele aparecer, nós estamos... Vamos despionar, calma, nós somos a fama dinâmica. É, é, vai ser fumaça. Peguei, aranha, tira uma bike da sua boca pra gente conseguir apostar uma corrida nesse trilho. Eu e você, na selva. Uou, um monte de bicicletas, filho. Quantas? Por que que você nem fez assim, ó? Yeah, porque eu estava ocupado mexendo no menu. O problema é seu, você tem que fazer isso, senão meu vídeo não fica realista. Vamos, filho. Yeah! Corrida de bicicleta. É assim que se corre de bairro, tem que ir pulando. Ó, ó, filho. Uhul. Oh, papai, essa bicicleta é uma speed e ela corre muito. Uhul, filho. Uhul, 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 yeah. Papai, corrida nos trilhos. Essa parada de correr nos trilhos é super maneirinho. Peraí, 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 o mistério iluminati. Papai, o que que é isso? É o Bruno Berti dando uma sarrada no seu irmão ali. Prazer, prazer, karma e vida. Ah, felicidade, pleasure, prazer, karma e vida. Felicidade, prazer, karma e vida. Uou, felicidade, prazer, karma e vida. Uma magia está acontecendo. Meu Deus, o que que está acontecendo? Tá chovendo, filho. Papai, o meu piquinho preto. É delicado. Nossa, a gente ativou... E tá chovendo. A gente ativou alguma coisa no universo. Mas, enfim, pessoal... Eu acho melhor a gente ir embora. A gente vai vazar peito daqui. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeirinha. Até a próxima e tchau.